Ela é novinha e já tem Xeré Pou, já tem Xeré Pou, já tem Xeré Pou, olha eu sei que tu tem Xeré Pou, você vai me dar Xeré Pou, olha eu sei que tu tem Xeré Pou, você vai me dar Xeré Pou, só, 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 só tem 15 anos Só, 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 só tem 15 anos E já tem Xeré Pou, só, só, só tem 15 anos E já tem Xeré Pou, olha eu sei que tu tem Xerego... 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 Oh, 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 oh Obrigado.